Esse negócio, eu vou falar aí, isso aqui dá mais nervoso do que entrar em campo, cara. Você é louco, velho. Pode começar? Goleiro ter descanso é uma cena rara, né? Então a gente vai perturbar ainda mais os raros momentos de descanso do goleiro do Náutico, Felipe. Felipe, obrigado por receber a gente. Difícil o goleiro ter sossego assim. Agradeço o convite. É tranquilo, aqui é onde eu fico na paz, tiro o stress dos jogos, da adrenalina dos jogos. E aqui é onde dá para relaxar e para a gente recuperar as energias. O invadindo a área está aqui no bairro de Olinda. Normalmente todos os jogadores moram em boa viagem. Por que Olinda e o que te fez morar aqui? Aqui é bem tranquilo, bem perto da praia, que eu gosto. Aqui é a minha área de lazer, né? Jogo videogame, fico tranquilo. Aqui são as fotos lá da minha afilhada, dos meus cachorros. Aqui eu sinto saudade deles, isso aí é o Eicon, a lindinha, o Tufão. Aqui tem foto da minha família também, que a gente longe, a gente mata a saudade um pouquinho, né? Vendo as fotos. Aqui é um outro quarto, quarto de visita. Aqui é um outro quarto. Aqui é um outro quarto. E aqui é o meu quarto. Bem arrumado, né? Como vocês podem ver. Sou um cara exemplar, entendeu? Eu estou pronto para casar já, pode ver. Depois ele apresentou rapidamente a casa aí, já, cara, eu já fico impressionado com essa coleção de boné, isso é uma mania tua, você coleciona, tem quantos, Felipe? Cara, eu tenho mais em Santos ainda, eu só trouxe, eu só trouxe, eu acho que metade para cá. Esse aqui são, esse aqui é o mais novo. Muito boné, né? Acho que se eu ficar experimentado, vai acabar o programa. Qual a música que não pode faltar e dá um canto e um trechinho dela para a gente? Pô, que não pode faltar em casa? Flashback? Cyndi Lauper, né? Olha a performance do Felipe com Cyndi Lauper. Vai lá, vai lá que eu te ajudo. Eu não vou saber cantar, cara. Mas atualmente, assim, a música que eu mais gosto, assim, é do Belo. Isso é bom. Com vocês no videoquê do Invadindo a Área. Felipe, atacando de Belo agora. Solta pra gente o refrão, Felipe. Tem alguns jogos que tem você no videogame. Qual é a sensação? É, o mais atual, né? O do FIFA mais atual tem eu ali. Ah, eu me corneto ali, às vezes. Quando eu tomo o gol ali, eu me corneto mesmo, é. Tá levando pressão do Bahia? Já. Meu Deus! O que que aconteceu? Não, é que eu tava... Ô, Felipe. Não, é que eu tava lendo a câmera ali. Mostra aí, pô. Vamos recuperar, vamos recuperar. Mostra o replay. Que pressão, hein? Mas é que eu tô... Eu tô deixando ele vindo e pra não fazer alguma defesa pra eu me sair com moral, entendeu? Olha lá. Viu? Tá se recuperando. Não, ele dormiu bem essa noite. Essa noite dormiu bem. Você recuperou. Teve um sonho bom aí. Dá uma pausa aí no videogame. Porque eu prestei atenção aqui logo em cima da televisão, do videogame. Olha o que tem aqui. Vem aqui, Felipe, por favor. Como é o mascote? Como é? Explica aqui. É o mascote aqui da casa. É verdade, nem mostrei, né? Quem tá mais solitário? O peixe ou o Felipe? Pô, eu tô morando sozinho, né? Então... E ele tá morando sozinho também. Acho que tá igual, ué. Um tá ajudando o outro. Esse negócio... Eu vou falar aí. Isso aqui dá... Mais nervoso do que entrar em campo, cara. Você é louco, ué. Pode começar? Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. Ela mais mais, ela arrasa no look e tira foto no espelho pra postar no Facebook. Tudo que é bom merece o replay.